Olá, pessoal! Tudo bem? Bons amores, no vídeo de hoje eu vim com a nossa queridíssima Uau Box do mês de junho. Essa caixa veio muito especial para mim, eu vou contar para vocês o porquê. Como vocês sabem, a Uau Box está aqui com a gente há muito tempo e, claro, que a gente tem aquele cupom especial de 15% de desconto usando o cupom UAULETICIA, você garante aí os 15% de desconto na sua primeira caixinha. Aproveite o nosso cupom. Antes de eu mostrar o que veio na minha edição, esse é o momento que você para e dá aquele like. Ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Se inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui e se você já é inscrito, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Me siga também no Instagram, arroba Letícia Rodrigues de Vlog, lá eu sempre compartilho os spoilers das edições. Tudo que eu vejo de novidade eu estou sempre colocando lá, então me acompanha, tá amor? Agora vamos ver o que veio aqui nessa edição linda. Bom, meus amores, eu preciso dizer que essa caixa está linda, né? Olha isso, esses desenhos de lua super fantásticos, você já olha, você já lembra a noite, você já se apaixona só pela caixinha. É um amor. E está escrito aqui, bonito mesmo saber do teu brilho em todas as fases da vida. Arrasaram, né gente? Eu achei assim realmente, a estufa muito bonita, adorei. Falando da seleção de produtos, eu preciso dizer que essa foi a caixa que eu mais gostei de todas, gente. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar, Leia, mas eu queria que fosse diferente, gente. Calma. Essa edição regular da One Box, ela é por perfil de beleza. Então vai mudar a caixinha para cada pessoa, tá? Cada um vai receber os produtinhos que mais se enquadram no perfil que você responde no site. A minha veio muito especial para mim, de verdade. Vou mostrar por quê. Vocês sabem que eu sou apaixonada em maquiagem, né? Gente, calma, calma. Olha comigo. Quando a gente abre, eu até achei assim, a caixa vazia. Eu falei, gente, está leve, está vazia, mas não está não. Olha. Abri, temos aqui, temos aqui produtinhos que eu já vou mostrar para vocês. Mas a minha caixa, ela está tipo 80% de make. E eu adoro, né? Bom, temos aqui o nosso cupom que eu já contei aí para vocês. Uau, Letícia. E temos o nosso querido manual. Eu achei esse manual lindíssimo, gente. Aqui atrás tem todos os produtinhos que poderiam vir. E aqui dentro, como eu sempre falo para vocês, deem uma olhada no manual de vocês. Por quê, gente? Tem cupom de desconto, às vezes, de algumas marcas que de repente você está aí doida para comprar. E é bom que você também conhece um pouco sobre outros produtos. É bem interessante. Eu gosto bastante de estar sempre de olho aqui em tudo que está no manual. Eu sempre dou uma lidinha, sério. Vamos ao primeiro item. Ai, eu amei. Olha, são cinco itens na caixinha, tá? O primeiro item é uma máscara de volume. E vou abrir, amores. Vou abrir tudo, que eu não sou obrigada. Máscara de volume da Duda e Tina. Parece ser daquele aplicador grandão, né? Ó, grandão. Mas pelo menos ele não sai com tanto produto. Ele sai bem certinho. Vamos testar. A louca querendo passar máscara de cílios no cílios por x. Pode ir isso, produção? Enfim, máscara volumão. Duda e Tina. Arrasaram, arrasaram. Gostei. Vou testar. Próximo item. Hum, de Dona Vult, amores. Estou abrindo também, que eu não estou aguentando. Esse aqui, ó. Glitter e Gol. Rosto e corpo. É um glitter. Conto de fadas. Um conto de fadas. E um cabideiro. Gente, essa música não sai da cabeça, né? Sou muito doida. Olha que lindo que é esse brilhinho rosa da Vult. Amei. Eu vou botar de sombra assim, ó. Olha que linda. Apaixonada. Sério. Muito top. Brilha pra caramba. E é sequinho. Gostei. Super legal. Temos aqui o terceiro item. Ele é da, quem disse, Berenice. Eu tenho esse item, né? Claro que a UAU não tinha cão saber isso. Por acaso, eu tenho. E é um item muito legal, gente. Que é um batom. É o batom do beijo. Esse aqui é aquele batom que tem duas partes. Essa parte é uma cor normal. Você tem várias cores. Nesse caso aqui é a minha rosa. E desse lado é um gloss. Aí você pode aplicar a primeira cor e depois o gloss em cima e ter efeito molhado. Ou você pode só aplicar o batom e ter o efeito só do batom. Vou passar aqui pra vocês verem a cor dele. Mas ele é lindo. Eu, por acaso, tenho essa cor. Exatamente, gente. Porque ele é lindíssimo. Olha isso. E ele é bem líquido. Ele dá uma segurada bem legal. Eu gosto bastante desse batom. E esse lado molhado também fica lindo demais. Assim, é um batom que eu gosto. Eu já tinha. Então, é um negócio que eu gosto mesmo. Batom do beijo. Quem disse perenice. Pelo que eu vi no manual, parece que poderia vir também numa outra cor. A minha caiu exatamente na cor que eu gosto. Porque é exatamente a cor que eu já tenho. Mas eu adorei. Reposição. Com certeza eu vou usar. Ó, ele fica super mate, tá vendo? E ele não sai facilidade, gente. Ele tem uma duração muito boa. E aí você pode aplicar o gloss em cima e ter o efeito molhado. O quarto item que veio pra mim, meus amores, é diferente, tá? Ele é da Duditina também. Eu confesso que esse produto, eu só fiquei meio assim pela cor. Mas o produto em si eu achei super legal. Ele é um blush cremoso. Ó, ele é uma bisnaguinha cor de rosa. É um blush cremoso. A parte de ser blush cremoso, eu achei tudo bem. Não é um problema, tá? O problema é que eu achei ela muito rosa, gente. Ele diz aqui que é a cor 4, tá? Pra vocês saberem referência de cor. Assim, eu não sei se vai ficar bom no meu tom de pele. Porque normalmente eu uso blushes mais corados. E assim, esse é muito chiclete. Chiclete, chiclete. Chiclete, chiclete. Chiclete, chiclete. Gente, eu tô com muita música na mente. Não tá dando, não. Vamos botar aqui pra ver. Olha isso. Vocês vão ver assim, né? Porque a pessoa quer botar um pingo e quer que a outra enxergue. Ele é muito rosa, gente. Mas é... Ah, mas espalhando já fica um tom mais saúde. Vou botar mais um pouco, porque senão vocês não vão enxergar aí desse lado, não. Porque a câmera... Ó, tá vendo? A câmera engana. É um rosa chiclete mesmo. Mas parece que espalhando até que... Aqui eu botei bastante pra vocês poderem enxergar a cor, tá? Mas espalhando, eu vi que ele fica até, ó... Vou botar aqui mais fraquinho. Tá vendo assim? Ele fica mais... Que aqui tá só o resíduo do meu dedo. Ele fica mais neutro, tá vendo? Já ele é dessa cor viva que vocês estão vendo. Então, assim, é um produto legal, mas eu confesso que esse negócio da cor me deixou um pouco assim. Porque eu acho muito chiclete. E apesar de eu poder aplicar pouquinho e tal, ele tem uma cor que é muito estimativa, né, gente? Poderia ser um coral. Poderia ser uma outra cor que não fosse rosa chiclete. É bem isso. Recebemos também um álcool em gel aqui, um sachê da IGCEPT. É uma mostrinha, né, pra testar. Vou deixar isso logo na bolsa. E por último, mas não menos importante, recebemos o Serum de Esqualam da My Minerals. Ele é cruelty-free, uso facial para todos os tipos de pele. Diz que combate o envelhecimento e ressecamento da pele, reduz sinais de irritação. É um produto dermatologicamente testado. Super legal, né, gente? Veio um skincare maneiríssimo. Serum de Esqualano. Arrasaram. Já gostei, de verdade. Isso aqui eu gostei muito. E foi isso que veio aí na minha caixinha da Wallbox no mês de junho. Então vamos para a nossa avaliação da caixa. Seguinte, amores. Achei a caixinha super legal. Eu falei que ia ser uma caixinha diferente pra vocês. Mas pra mim ela veio super legal. Porque veio com muita make. E eu adoro receber make. Vocês sabem disso. Eu sou uma viciada. Eu sou uma colecionadora de maquiagem. Eu tenho muitos produtos que eu gosto muito. Então é uma coisa que eu particularmente consumo muito. Gosto muito e uso de verdade, gente. Então gostei muito de ter vindo uma caixinha 80% maquiagem. Porque está muito dentro do meu perfil. Do que eu espero. Do que eu gosto. É a primeira vez que vem assim. Eu adorei, tá? E ainda bateu um skincare ali. Né? Desenvolveram a cor que não quer nada. Então eu gostei bastante. A caixinha vai ganhar nota 9. E eu estou tirando um ponto. Simplesmente, gente. Porque o blush. Ele veio numa cor muito chamativa. Que eu não sei ainda se eu vou gostar de aplicar no rosto ou não. Eu acho que aplicando um pouquinho. Dá para dar um ar de saúde e usar o produto. Mas é uma cor mais difícil de trabalhar. É uma cor mais difícil de usar. E eu gostaria que fosse uma cor diferente. Uma cor mais usável. Essa é a realidade, tá? Então por isso eu tirei um ponto pela cor do produto. Apesar do produto parecesse super legal. Ter uma textura muito bacana. Inclusive esses produtos da Dudetina. São produtos que eu tenho gostado de testar. Eu já falei isso aqui antes. São produtos que eu tenho gostado de experimentar. De testar. E conhecer. É uma marca que eu vim conhecer com a UOL Box. Então eu tenho gostado muito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já me conta aqui como que veio a sua. Eu vi na seleção da UOL. Tinha muitos produtos legais. Diferentes. Tinha muito produto de cabelo. Produto de corpo. De rosto. Tinha outros produtos de make, inclusive. Tinha serums. Tinha muitas opções bacanas. E eu quero saber, né? E como é que veio a sua edição. Já conta aqui, tá? E se a sua ainda não chegou. Fala se tu tá ansioso. Se tu assinou por agora a primeira vez. Me conta. Lembrando também, gente. Que a UOL Influ. Já tá no nosso canal. O vídeo eu vou deixar aqui em cima. Linkado pra vocês. Pode ir lá conferir a edição de junho. Eu já estou ansiosa pela edição de julho, meus amores. Porque a UOL arrasa. Entendeu? É verdade isso. Então eu sempre falo com muito carinho. Porque realmente é uma caixinha que eu me identifico muito. E o cupom pra vocês assinarem é o UOLet. E você garante aí 15% de desconto na sua primeira caixinha. Já assine. Já garante a sua box aí do mês que vem. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.